O torcedor palmeirense acreditou que ia ser mais fácil e foi com bastante emoção, mas acredito que nos quatro tempos dessa decisão, talvez nós tenhamos sido melhor pelo menos em três tempos. Hoje, especialmente no jogo de hoje, o Santos veio com uma formação bastante ofensiva, que nos gerou bastante dificuldade, porque os meninos aprontam muita correria à frente, jogadores com vitória pessoal. A gente, dentro do nosso estilo, conseguiu brecar esse ímpeto de intensidade com a posse, com o nosso jogo de inversões, num descuido pelo lado do campo, onde a gente permitiu uma triangulação e o cruzamento muito bem feito, o Santos abriu o placar. Posteriormente é isso. Voltamos para o jogo, conseguimos fazer a nossa chance de gol, num belo gol do Bruno de fora da área, numa região do campo que a gente entendia que haveria alguns espaços. E depois um gol numa jogada de velocidade do Santos e num bate-rebate ali, que gerou até dúvida para o par da gente se tivesse de fato impedido. Mas a derrota e a classificação com o segundo tempo em que a gente jogou todo dentro do campo do Santos, as mudanças que a gente se propôs a fazer foi que a gente não estava mais encontrando espaço pelo meio e estávamos começando a ter bolas de cruzamento e promovemos a entrada do Davidson para tentar, dentro da área, brigar com o zagueiro nessa variável do jogo. Algumas vezes insistimos por dentro, com o Santos bem fechado e oferecemos alguns contra-ataques perigosos. Mas eu acho que pelo conjunto dessa decisão, especialmente, pelo conjunto da nossa campanha até agora, a passagem para a final é merecida. Nosso adversário, o Santos, valorizou muito essa vaga que nós conquistamos no dia de hoje. Roger, o Palmeiras fez a melhor campanha, longe até dos outros, em comparar, por exemplo, com o Santos, que foi o semifinalista também com o Palmeiras. Foi bem distante a campanha de um ou do outro. E o Palmeiras esteve muito perto também da eliminação. Também nos pênaltis, porque foi bem igual. Na sua avaliação, o Palmeiras poderia ter jogado um pouco melhor hoje e seria injusta uma desclassificação do Palmeiras hoje? Eu acabei de frisar exatamente isso, que eu acho que seria injusta pelo conjunto da obra. A decisão é exatamente como foi hoje. A vantagem que a gente tinha de ter feito a melhor campanha na fase de classificação não nos dava uma vantagem significativa. Isso eu já havia frisado anteriormente. Nos dava a vantagem de disputar o segundo jogo em casa. E a nossa casa, nesse caso, foi o Pacaembu. Como eu disse, pelo conjunto da obra, eu acho que hoje nós poderíamos ter atuado melhor, sim. Ter mais consistência durante regularidade, durante o jogo inteiro. Porque em vários momentos nós tivemos o domínio das ações, criamos boas oportunidades, mas a eficiência do Santos hoje lhe deu a vitória. Em duas oportunidades que chegou dentro da nossa área, conseguiu concretizar em gol. Mas as penalidades foram muito bem convertidas. A decisão é dessa forma. A gente não imaginava que nós teríamos dois jogos com o placar elástico, como a gente teve na fase anterior. É clássico, é time grande, são jogos tradicionais, envolvem muitas emoções e muitos sentimentos dentro de campo. Mas, como eu disse, pelo conjunto da obra, eu acho que nós merecemos estar na final. Roger, eu imagino que você preferisse ter chegado à decisão já nos 90 minutos. Mas a forma que foi, o enredo, depois de classificar nas penalidades, os jogadores se abraçando, a torcida também comemorando bastante. Você acha que isso fortalece, de alguma forma, esse grupo do Palmeiras, também, deixa ele mais próximo da torcida? E uma segunda, se você permitir, o Palmeiras, no ano passado, parece que não gostou muito do rótulo de ter que chegar em todas as decisões, ser favorito. Você acha que hoje, em 2018, o Palmeiras carrega essa responsabilidade com mais naturalidade? Nós carregamos a responsabilidade de brigar pelas competições que nós estamos disputando. Agora, vencê-la, só o tempo vai dizer. Hoje nós estamos classificados, para a primeira final do ano, na primeira disputa que a gente vai ter. Vamos esperar o nosso adversário ir descansar até esse momento. Agora, as decisões acontecem dessa forma. 10 anos que se passaram do último título do Palmeiras. O que eu frisei para os atletas agora, no vestiário, foi exatamente parte do que você disse. Sentimos o gostinho de ter passado para a final, ver o nosso torcedor na arquibancada com chuva, não arredando o pé, a gente comemorando no campo. Firmamos passo, um passo importante, mesmo classificando nos pênaltis, isso fortalece, sim. Agora, a gente deseja disputar esse título e, 10 anos posterior à última conquista, voltar a conquistar o título do Paulista. Roger, me permite permanecer nessa linha de raciocínio sobre essa obrigatoriedade que o Palmeiras tem, entre aspas, de conquistar todos os títulos. De alguma forma isso te preocupa na condução dos jogadores? Porque talvez você tenha que trabalhar isso todas as partidas. Você chega, o Palmeiras é favorito, que é o time que mais investiu, contratou, tal, tal. Isso de alguma forma acaba te dando mais trabalho para poder colocar o rapaziada com o pé no chão? Ou você não se preocupa com isso? Se o Palmeiras não tivesse investido da forma que investiu, se não tivesse com os jogadores com qualidade que a gente tem, também seria cobrado para conquistar tudo. Nós estamos no Palmeiras. E a torcida do Palmeiras deseja que o time dispute todas as competições para vencer. Porém, a gente sabe que, por vezes, não é possível fazer tudo. Mas nós vamos trabalhar para conquistar sempre. Sempre. Se a gente tiver sempre o nosso torcedor ao lado, como foi hoje, as coisas são mais tranquilas. Ou melhor, um pouco mais emocionantes, mas com um final infeliz. Roger, boa noite. Boa noite. Você falou do fortalecimento do elenco. Eu queria saber de você, pessoalmente, como que você se fortalece depois de um jogo desse, para seguir tanto na sua vida aqui no Palmeiras, agora com uma final, sua primeira final, e uma segunda. Em algum momento você temeu perder essa classificação ou a sua confiança se manteve o tempo todo? A confiança parte da realização do trabalho diário. A medida que a gente entende que o trabalho vem sendo bem conduzido, internamente, o trabalho é muito bem avaliado, a gente naturalmente se torna confiante de que os atletas dentro de campo vão, de fato, fazer aquilo que está ensaiado, aquilo que está treinado e colocar toda a sua habilidade, o seu talento à disposição do jogo. Então, claro que um jogo como esse gera bastante ansiedade. Eu confesso que eu estava mais preocupado com o jogo no tempo normal do que com as penalidades, da forma como a gente vê trabalhado. Imaginava que o Jair, na boa fase que está, iria, pelo menos, pegar uma penalidade. E os atletas se converteram todas, da forma como treina, por isso que eu saliento sempre, é treinar o jogo para jogar o treino. O jogo em si foi um jogo bastante aberto. Poderia o Santos ter feito um terceiro gol, assim como poderia a gente também ter conseguido o empate e classificado no tempo normal. Mas é decisão, envolve todos esses fatores. Eu me fortaleço com o trabalho diário, a consciência de que a gente está fazendo o melhor. Por vezes, o melhor não é o suficiente, mas, na maioria das vezes, é recompensado com o sucesso. Roger, boa noite. Parabéns pela classificação. Obrigado. Imagino que ir para uma final seja motivo de muito orgulho, independente do cenário, independente do enredo, do jogo, enfim. Mas, tendo a liderança geral na primeira fase, um placar agregado de 8 a 0 na fase de quartas de final, caso o Palmeiras tivesse avançado com mais facilidade, poderia criar um clima de já ganhou ou de certa facilidade. Você entende que essa vitória, suada nos pênaltis, com uma derrota no tempo normal, pode te trazer algo de positivo no sentido de colocar os pés no chão também? Então, ótimo. Não havia pensado com esse ponto de vista, mas eu concordo contigo. Otimismo, euforia, a gente tem desde o início do ano e a confiança de que, com o grupo que nós temos, nós podemos conquistar muito pelo Palmeiras. Agora, isso passar por um exagerado otimismo e uma falsa facilidade que a gente vai conquistar com tranquilidade, essas conquistas não. Talvez um resultado, uma passagem nos pênaltis, que é bastante emocionante e também nos deixa felizes, possa sim, de fato, colocar as coisas um pouco nos seus devidos lugares. Para que nós temos chance de vencer o Paulista, mas não vai ser fácil, vai ser sempre parada dura. Boa noite, parabéns para a classificação. Eu queria saber de você, o que você acha que o Palmeiras precisa melhorar para encarar qualquer um dos times que venha na final? Eu acho que a gente não precisa melhorar, a gente precisa fazer o que a gente está habituado a fazer. E que hoje, nesses dois confrontos, em vários momentos, nós sucumbimos à capacidade do adversário. Nós não podemos escolher o adversário desse contexto. O Santos nos venceu hoje, nós vencemos nas penalidades, porque tem muitas virtudes. E se está disputando essa fase da competição, é porque chegou com mérito. Hoje, o Santos valorizou muito a nossa classificação. E nos deu a confiança de que, seguindo dessa forma e fazendo o que a gente está habituado, a gente mantém a chance de conquista de título. Roger, boa noite. Agora, na sequência, são as duas finais, um jogo pela Libertadores no meio e depois a outra partida pela Libertadores contra o Boca. O planejamento é continuar repetindo o time como vem sendo feito desde o começo ou, de repente, algum rodízio aí pode ser feito? É... tem que... nós temos um dia a mais para descansar agora. A gente conseguiu descansar bem os jogadores para esse jogo. Agora, com um dia a mais, a tendência é que a gente consiga zerá-los para a primeira partida. Mas tudo é que se pensar. A partir de amanhã, a gente começa a focar nisso. Roger, boa noite. Parabéns pela classificação, primeiramente. Obrigado. E na segunda etapa, você colocou o Deverson, mesmo ele voltando de uma contusão, que afastou ele um tempo dos gramados. E você sacou o Willian e agora, na final, você tem o retorno do Borja. Você achou que o time hoje não rendeu sem um 9 de ofício e pretende usar o Borja já de volta na primeira final ou pretende continuar ali com aquela formação do Duque, do Willian? Não, eu não acho que a gente não rendeu sem o 9. Eu acho que a gente rendeu bem. Porém, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Santos se retraiu todo dentro do seu campo, fechou a parte central do campo e a gente estava conseguindo encontrar espaços para cruzamento. Antes da entrada do David, nós tivemos dois ou três cruzamentos para a área. E daí, claro, o Willian conseguiu efetuar o cabeceio, mas não é só a principal virtude entre os zagueiros altos. Promover a entrada do Davis foi justamente para que a gente tivesse um jogador que está mais habituado, que tem estatura, que tem posição física, para que a gente disputasse essas bolas. Porém, com a entrada do Guerra também, em muitos momentos a gente insistiu com a bola pelo centro. E pelo centro a bola não entrava. A gente teria que ter aberto a sua bola, para que daí, através de ultrapassagem, a gente conseguisse chegar à área pela linha de fundo. Agora, com a volta do Miguel, a gente vê como é que vai ficar. A formação com o Willian à frente ficou boa. Assim como o Miguel me dá uma característica, o Willian me dá outra. Não foi em função de não ter um nove de ofício que hoje a gente não conseguiu vencer, classificar pelas penalidades. Boa noite, senhores. Vem para a FAN, a faculdade que investe em você.